A ONU, Antônio Guterres, disse nesta segunda-feira que o presidente sírio, Bachar Al-Assad, concordou em abrir mais duas passagens fronteirícias para permitir a entrada de ajuda às vítimas do terremoto que deixou mais de 40 mil mortos na região. Antes da tragédia, quase toda ajuda humanitária, crucial para os mais de 4 milhões de pessoas que vivem em áreas controladas por rebeldes no noroeste da Síria, era entregue da Turquia por meio do cruzamento de Babi al-Hawa. Guterres disse que Assad havia concordado em abrir os pontos de travessia de Babi al-Salam e al-Hai, da Turquia ao noroeste da Síria, por um período inicial de três meses, para possibilitar a entrega de ajuda humanitária. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, afirmou que se o regime estiver disposto a colocar em prática essas palavras e isso seria algo bom para o povo sírio. A situação é particularmente grave na área controlada por rebeldes no noroeste da Síria, que não pode receber ajuda de partes do país controladas pelo governo sem autorização de Damasco.